O que fazer com o marinheiro? O que fazer com o cachaceiro? O que fazer com o marinheiro? Cedo de manhã, água e sal na sua garganta, com lotar da sua manta, fecha-lhe até a janta, cedo de manhã, marre almasso e massageio, rápido corpo, rápido queixo, dentro d'água e bem feio, cedo de manhã. Bebe água da centina, a salsicha de ervina, não se esqueça da faxina, cedo de manhã. Dorme, vai pra cima, dorme, subam belas, dorme, vai pra cima, cedo de manhã. Dorme, vai pra cima, dorme, vai pra cima, cedo de manhã. Dorme, vai pra cima, dorme, subam belas, dorme, vai pra cima, cedo de manhã. Traga a faca do cozinheiro, tire os nós e o seu cabelo. E tcha-tada além dele, cedo de manhã. Assim se faz com o marinheiro Assim se faz com o caço Assim se faz com o cozinheiro Cedo de manhã Bem-vindos! É isso aí, gente! Espero que vocês possam deixar aquele like Compartilhar esse vídeo E uma saudação do Bob Esponja Ou seria do Flautose Do Flautose Calça Quadrada Da Portugales Instrumentos Musicais Aquele abraço Uma saudação do mundo da música E da luteria Até mais! E da luta do mundo da música E aí